Aprendi que boneca de porcelana serve apenas pras brancas Nós preto aprendeu a casuaiar que a Bayomi não se precisou comprar Foi fabricada nesse percurso de diáspora aí que lá na África Enquanto o tambor tocava, o som dos erês embalava Nós tá incomodado e não acomodado Admito que estamos atrasados, mas não como seu intelecto que segue Eric Clapton Aqui seguimos Kim E grito que Mohamed é o nosso treinador nesse ringue Mas calma, não se vingue, porque a vingança é nossa E pode pá que vai tocar racional nas escolas Ouçam o hino dos guetos Cante perfeitamente mesmo que você nem seja preto Fomos obrigados a aclamar seu hino branco Mas contra eles quando nós entrar nos bancos Tamo derrubando seus padrões de beleza, mas... Calma, calma Que nem tá perto da sobremesa O prato de entrada é a sua cabeça A sua norma, a do cara que controla as cordas Mas pera, não se enforca Que nós tá chegando com os dois pés na porta Acho que seu apartamento nem comporta Escreve na Simone Sabota a borta Esse papo de enrola Que não foi ontem que fodou toda a África E vocês ainda choram aí Descanseu pra morrer pela pátria? Que pátria amada é essa? Que matos menor que só tá brincando de bicicleta Enquanto os fritboys tão brincando de 38 Preto Pra combinar com a pele da vítima Sei que aqui tem vários crias E também tem os criados Tudo filho de delegado Com certeza? Votaram no Bolsonaro Pra poder andar armado? Aqui tem um pequeno recado Meu caro Fá, vê lá Vamos continuar sendo exterminados E aí não vai ser só por uniformizados